Fala pessoal do canal Inusione São Paulo Carvalho, hoje eu trago para vocês mais um vídeo dessa série Histórias Mágicas e no episódio de hoje eu tenho alegria de trazer para vocês um mágico de cartola, é isso mesmo, ele que é sempre visto realizando números de mágica com sua cartola mágica e também é um apaixonado por café e por histórias, além de ser um grande matemágico, é isso mesmo, gostar de matemática e gostar de mágica unindo assim essas duas ciências incríveis, ele que também eu já acompanho o trabalho através das redes sociais e dos aplicativos nos quais eu já trabalhei como Vigo Vídeo, TikTok, gosto muito de acompanhar os vídeos feitos por ele são realmente incríveis e ele é um apaixonado por histórias, por contar histórias e nada melhor do que trazer alguém que gosta e que sabe contar histórias para esse nosso vídeo que fala sobre as histórias mágicas eu tenho a alegria de trazer para vocês o mágico Hugo Zaragoza Fala galera, tudo bom? Hugo Zaragoza, o mágico de cartola aqui muito obrigado, ilusionista Paulo Carvalho pelo convite e hoje vou contar uma história que eu vivi, não é? que eu tive que transformar 15 a 30 minutos em 2 horas do nada assim, cara, foi muito louco mas antes disso, né, deixa eu falar um pouquinho de mim sou o Hugo Zaragoza, o mágico de cartola e amante de café, sim, adoro cafés eu faço mágica para crianças de 3 a 300 anos, não é? e tenho vários conhecimentos adquiridos, como todo mundo que tem uma certa carreira adquire vários conhecimentos, né, ao longo da sua vida eu passei pela AMSP, que é a Associação de Mágicos de São Paulo pela IBM, que é International Brotherhood of Magícia uma irmandade mágica internacional, do qual as duas ainda faço parte também tive contato com os contadores de história de Santa Bárbara do Oeste é muito legal lá, se puderem ir, vão conhecer e eu me formei em licenciatura em matemática no Instituto de Matemática e Estatística da USP, né, o IMI USP e, claro, né, tive muitos outros conhecimentos que para a história que eu vou contar aqui não são tão pertinentes, né não faz sentido eu falar que eu fiz da etnografia que eu fiz curso de barista em café, nem nada disso não vai participar dessa história, esses outros conhecimentos mas vamos aqui, né como política pessoal eu tenho comigo de sempre atender uma instituição carente levar o meu show de mágica para aquelas pessoas que não poderiam pagar por um show de mágica, né alguma porcentagem de vezes com relação ao que eu faço de show de mágica por exemplo, se eu faço um show por mês não é, isso é bem baixo, vamos lá na pandemia ficou menor do que isso né, eu consigo levar pelo menos dois shows por ano para instituições não é, que precisam ou que nunca teriam como contratar um mágico e além disso eu trabalho também com os mágicos solidários né, que é uma outra forma de você estar ajudando instituições carentes só que no caso dos mágicos solidários eles fazem campanhas um pouco maiores, né atendem hospitais atendem hemocentros e outras coisas assim que também são instituições que comprovadamente não teriam como tirar uma renda dali né, sem afetar o seu andamento pessoal ali, profissional mas vamos lá, vamos contar essa história né, para fazer, para contar essa história vamos ter em mente que foi obviamente numa dessas, um desse atendimento instituição carente né, que eu fui convidado a ir numa instituição carente que lá tinha um certo número de crianças se não me engano umas 30 crianças isso eu acho que era em 2016, por aí e chegando lá, né na instituição, como sempre chego meia hora antes do show começar né, para conversar com as pessoas ali, fui falar com a diretora do local era uma diretora ela me apresentou o local, né onde é que eu ia fazer as mágicas e mostrou que as crianças já estavam ali tomando café da manhã e prontas para ver o show porque já tinha dito para elas, né que esse era o mês das crianças né, e no mês das crianças é sempre importante levar uma alegria para elas já tinha dito para elas que iam ter uma surpresa nesse dia e tal ia ser um dia cheio de surpresas aí eu falei, nossa né, mas não sou só eu não, né não, não vai ter você virão outros artistas aqui e outros entretenimentos para as crianças eu falei, nossa, maravilha, né mas eu não vi ninguém ainda ah, você foi a primeira a chegar por isso que você vai abrir aqui o show para elas eu falei, tá bom vamos lá, né fui para o local local combinado montei tudo estava pronto para começar aí as crianças começaram a chegar em fila, né todos sentaram no tapete hora do show vamos lá primeira mágica tá, já deu para ver aquele brilho nos olhos das crianças várias já ai, que legal que incrível, né aquela cara de nunca vi isso antes, né quem é mágico sabe que cara é essa quando dá o brilho no olho do cliente da pessoa que está assistindo a mágica para a gente pagou tudo, né pagou todo o nosso conhecimento todo o nosso esforço para chegar nesse ponto de mostrar aquele momento mágico a gente percebe que a pessoa teve aquele encantamento pelo brilho nos olhos e na primeira mágica já vi vários desses aí maravilha então a primeira mágica foi já teve esse brilho nos olhos vamos fazer a segunda mágica dessa vez vou precisar de alguém ou de alguns alguns voluntários aqui para participar nossa, né você fala alguns voluntários no meio das crianças é aquele de eu, eu, eu tio, eu, eu aquelas mãos agitadas as crianças levantando a mão né e vamos lá fazer a escolha de quem vai participar ou de quais pessoas ali vão participar maravilha fui chamando algumas pessoas essa era uma mágica interativa mesmo e beleza na hora que eu estou chamando as pessoas ali eu olho lá no fundo tem uma pessoa que não está se divertindo nada está com uma cara de tensa tensa eu falei nossa senhora o que está acontecendo essa pessoa era a diretora ela estava com uma cara de preocupada olhava para mim olhava para o relógio eu falei nossa, mas nem deu ainda os 15 minutos meia hora que ela falou que era para fazer aqui por que ela está tão preocupada assim e aí está estou lá chegando no fim do número aí eu vejo a diretora chegando disfarçadamente do meu lado ali no meio da apresentação ela falou vixe né será que ela vai falar que já acabou eu nem tinha acabado ainda terminei ali o segundo número falei maravilha agora podem voltar para o seu lugar aí as crianças que estavam ali ajudando foram voltando para o lugar nessa hora a diretora chegou perto de mim e falou falou bem assim né mágico mágico não dá para você fazer mais tempo de mágica aí porque as outras atrações ainda não chegaram né e eu tentei ligar para eles aquele que mandou o retorno falou que só vai chegar daqui uma duas horas porque pegou um trânsito deu um problema aí pronto né eu sempre levo mágica extra né nas minhas rotinas de mágica eu levo o meu show a gente combina um show de uma hora eu levo o show para uma hora e sempre levo uma mágica extra algumas mágicas a mais para fazer ali né dependendo do público dependendo do humor da galera a gente tem já esse jogo de cintura de mudar uma outra coisa ali na hora ou acrescentar coisas mas maravilha né levar uma ou um outro número extra alguns números extra é uma coisa agora levar coisa extra para você fazer o seu show e mais 300% do que foi combinado eu nunca tinha feito isso e acho que nenhum outro artista que eu conheço né já tenha se preparado para uma coisa desse tipo então foi aí que eu lembrei dos meus conhecimentos pessoais e das pessoas incríveis que passaram pela minha vida o primeiro que eu lembrei e vou contar aqui para vocês foi na AMSP que é a Associação de Mágicos de São Paulo foi o mágico chamado Mr. Dist o distinto nossa o Mr. Dist sempre foi uma pessoa incrível e ele contou uma história de algo parecido que ele passou é eu não sei se pode falar exatamente onde é que ele estava trabalhando na época aqui mas vamos colocar assim que era uma casa para entretenimento adulto na época dele ele fazia algumas dessas casas e também atendia festas infantis e tal e numa dessas casas de entretenimento adulto que ele foi lá fazer o show de mágica dele né antes de começar ele estava no camarim preparando o show ali né e tinha uns jornais e revistas ele pegou um jornalzinho uma das revistas lá para ler né e tinha umas piadinhas ali na revista e nisso o cara que contratou ele falou ó o show que você vai fazer aí né não vai ser de 10 minutos não você tem que enrolar eles aí por uma hora o cara falou bem assim para ele caramba né eu trouxe coisa aqui para fazer os 10 minutos que ele ia de casa em casa durante a noite fazendo e atendia acho que umas 10 casas assim ele falou putz né e agora o que eu vou fazer o cara só deu essa notícia e saiu e na revista que ele estava lendo ali tinha algumas piadas né ele falou talvez eu possa contar uma piada e uma das piadas que tinha na revista era a piada a história dos 6 F's das 6 letras F's a história é mais ou menos essa o dono de um restaurante disse para o cliente que se ele falasse 6 palavras com F ele não precisaria pagar a janta que ele tomou ali aí o cliente sorriu e disse foi formidável ficando fiado fico freguês e beleza né saiu feliz da vida sem pagar a conta e disso né com o tempo que o Dish tinha ali ele falou já sei né vou fazer isso ele resolveu escrever rapidamente ali uma história que é essa que eu vou contar para vocês olha que incrível que sacada genial do Mr. Dish ele foi lá né fez uma das mágicas dele aí passou para essa história lá vai a história senta que lá vem a história certa vez um sujeito entra no restaurante senta vê o nome da garçonete e diz Filomena faz favor ela chega pois não gostaria de pedir o que no almoço filé fritas farofa fina ela ok anotei e como gostaria do filé faça fatias e para beber fanta família ela trouxe o almoço ele comeu bebeu tal a garçonete falou o senhor aceitaria a sobremesa e ele figo fresco e uma xícara de café após almoço vai o cafezinho do almoço aí e aí ele forte e fervendo ela levou a sobremesa ele comeu com gosto deu uma bicada no café fez uma careta colocou do lado ela chegou lá nele falou algo errado com o café senhor e ele frio fraco formiga no fundo nisso ela percebeu que o senhor falava tudo com F e quis puxar assunto perguntou qual o seu nome e aí francisco figueira fagundes firmino filho e no que o senhor trabalha ferreiro mas o senhor parou fui forçado ué por que faltou ferro onde é que o senhor trabalhava fortaleza e o que o senhor fazia lá como ferreiro foca faquinha ferrolho fechadura ela ficou maravilhada com aquilo e soltou a seguinte frase se o senhor falar mais sete palavras com F não precisa pagar a conta e aí ele sorriu e mandou foi formidável ficando fiado fico freguês pronto aí nessa hora sempre tem alguém na plateia que presta atenção nesse finalzinho e falava mas aí só tem seis palavras com F dependendo de onde ele está ele terminava com FIM e a galera ia aos aplausos ao delírio na casa adulta ele falava uma outra palavra mas eu não vou falar aqui para não deixar muito pesado o rolê bom e aí sabendo dessa história que o Mr. Disse tinha feito esse tipo de coisa e eu lá nesta situação veja vamos voltar gente vamos voltar aqui eu estava naquela situação da diretora chegou lá na minha segunda mágica e falou que só daqui duas horas iam chegar os outros artistas as crianças não iam ficar abandonadas por duas horas sem fazer nada então lembrando dessa história do Mr. Disse lembrando que eu tinha já contato com os contadores de história de Santa Bárbara do Oeste já tinha visto algumas histórias algumas pessoas incríveis contando histórias já tinha passado pela IBM conheci várias pessoas ali uma pessoa incrível que é o Seiji da Net Mágicas ele tinha me vendido alguns produtos incríveis que eu nunca tinha usado até o momento e também eu estava na faculdade no IME e aí no IME eu tive o prazer de ler o livro chamado O Homem que Calculava de Mal Batarrã tinha várias histórias ainda tem recomendo leitura para vocês Homem Calculava do Mal Batarrã tem várias histórias incríveis com matemática você vê como matemática é divertida bom juntando todos esses conhecimentos aí eu resolvi montar ali na hora umas histórias mágicas vamos aqui montar umas histórias mágicas então aquele meu repertório que eu tinha mais aquelas mágicas extras falei vou fazer isso aqui virar uma história mágica e vou incluir as crianças aqui como personagens da história a gente vai fazer uma interpretação aqui vamos fazer umas cenas e dessas cenas das histórias mágicas eu faço as mágicas surgirem uma das histórias que eu contei ali naquele dia que eu lembro até hoje foi a seguinte eu retirei do livro Mal Batarrã e passa-se a seguinte história três pessoas foram no restaurante e a conta no final deu 30 reais eles decidiram rachar a conta então cada um deu 10 reais e aí o garçom pegou a conta com os 10 reais de cada um os 30 reais levou lá para o caixa e no caixa estava o dono do restaurante que era amigo dos três e o dono do restaurante falou são eles tudo bem vou dar um desconto aqui fica por 25 e colocou cinco moedinhas para o garçom levar de troco o garçom pegou as cinco moedinhas olhou são três pessoas eu tenho cinco moedas e eles querem rachar a conta igual já sei vou colocar duas moedas aqui no meu bolso vai ser minha caixinha de hoje dessa conta e devolvo um real para cada um maravilha o garçom foi lá devolveu um real para cada um falou que teve um desconto eles saíram felizes todo mundo ficou feliz só que aí que tá vejam que coisa misteriosa que aconteceu a partir de então se o garçom devolveu um real para cada um e cada um tinha dado dez então cada um pagou nove não é e sabemos que nove vezes três dá vinte e sete vinte e sete mais os dois reais que garçom pôs no bolso dá vinte e nove onde é que foi parar aquele outro um real veja essa história ela é do livro mal bataham é bem interessante e o mais interessante é que eu consegui usar isso para mágica porque na hora que eu contei isso eu deixei as crianças pensando um tempo onde foi parar até os adultos ficaram ali o mais legal é quando o adulto faz aquela cara de ué o que está acontecendo e aí nisso eu vou lá e tiro a moeda atrás da orelha de uma das crianças que estava interpretando um dos amigos que foram almoçar nesse restaurante e aí tirei a moeda de trás dessa orelha dessa criança e transformei essa moeda naquela moeda jumbo e agora senhoras e senhores essa aqui é muito mais difícil de esconder atrás da orelha e aí foi aquela brincadeira ali com todo mundo além de contar a história a gente brincou essa moeda passou para todo mundo tentando colocar atrás da orelha até que eu fiz ela sumir e ela entrou na minha orelha e saiu pela cartola entre outras coisas e outras histórias desse tipo foi a partir daí que eu percebi o potencial de contar uma grande história ou pegar uma grande e eu acabei criando a minha palestra chamada magicando histórias e eu fui com essa palestra por alguns anos lá em Santa Bárbara do Oeste nos contadores de história e ministrei essa palestra para eles e muitos anos para frente eu encontrei alguns desses contadores de história que assistiram o meu curso assistiram minha palestra e estavam usando mágica nas histórias dele nossa foi gratificante essas coisas é bem legal e bom essa era a história que eu tinha para compartilhar aqui com vocês hoje espero que vocês tenham se divertido tenho claro muitas outras histórias estou achando incrível o grusionista Paulo Carvalho fazendo esse compilado de histórias mágicas eu acho que mais para frente isso vai ser um ótimo guia uma ótima referência para muitas pessoas continue por favor a fazer esse seu trabalho que eu estou achando incrível e quem quiser conhecer um pouco mais sobre Hugo Zaragoza o mágico de cartola só me seguir nas redes sociais que é arroba Hugo Zaragoza esse arroba Hugo Zaragoza você vai me achar no facebook no instagram no tiktok e aí tem o arroba aliás é isso mesmo arroba Hugo underline Zaragoza que é a nova rede social que eu estou no momento que é o like acabei de ter um contrato no like o illusionista paulo carvalho estava com contrato em outros aplicativos desse tipo comigo foi daí que nós nos conhecemos e tem também o meu site que que www ugozaragoza .com .br lá você vai me ver vai ver um pouco da minha história e se quiser se achar que por bem pode me contratar eu faço muitas parcerias com outros mágicos eu trabalho apresentando junto com outros mágicos já apresentei junto com os jokers junto com a claudia guedes junto com o Beto e o Rafa junto com muitos outros mágicos Célio Amino o Gui Gomieri muitos outros mesmo até com o ilusionista Paulo Carvalho já apresentamos juntos no tiktok olha que loucura não é como o mundo dá voltas maravilha gente é isso muito obrigado e fiquem agora com o ilusionista Paulo Carvalho muito obrigado mágico Hugo Zaragoza pela tua história na verdade pelas tuas histórias hoje a gente tem tanta coisa para conversar sobre essa história que o mágico Hugo enviou para o nosso canal e eu estou muito feliz de receber aqui esse relato e quero começar parabenizando a ti Hugo pela atitude nobre de levar a mágica aquelas pessoas que não tem acesso a arte mágica isso é muito nobre e eu tenho certeza que a vida vai te retribuir isso de outras formas grandes coisas vão acontecer com você como uma retribuição por todo aquele esforço e dedicação que você tem feito para com o próximo outra coisa que eu gostei muito foi ouvir a história do Mr. Dish foi muito interessante e criativa isso também nos mostra uma coisa muito interessante existe uma lei chamada lei da associação essa lei afirma que nós somos a média das cinco pessoas com as quais nós mais convivemos então nós estamos cercados rodeados de pessoas o tempo todo na nossa casa na nossa escola no nosso trabalho na faculdade e nós acabamos nos tornando um pouco dessas pessoas que nos cercam e é incrível como as pessoas que passam pela nossa vida elas deixam marcas em nós elas deixam ensinamentos deixam aprendizados e a nossa própria personalidade ela é formada a partir desse contato com essas pessoas eu mesmo tenho pessoas muito especiais que já passaram pela minha jornada que me ensinaram muito e até hoje eu levo um pouco delas no que eu faço na maneira que eu me comunico na maneira que eu me comporto isso é muito interessante valorize as pessoas ao teu redor e saiba também onde está porque de certo modo você é influenciado pelas pessoas que te cercam então muito legal saber como essa história do mister dist ela te influenciou a terceira coisa que eu quero destacar é sobre o poder de contar uma história é por isso que eu trago esse canal aqui é por isso que eu trago essa série no canal porque eu valorizo muito histórias eu gosto muito de ouvir uma boa história e por isso que eu passei a reunir amigos mágicos que tenham histórias boas de serem ouvidas como essa que o Hugo enviou a história tem o poder de conectar pessoas de fazer a gente imaginar a gente viajar na nossa imaginação sem sair do lugar então muito obrigado mágico por ter compartilhado essas experiências que se tornam ensinamentos para cada um de nós que estamos ouvindo aqui esse vídeo eu te agradeço espero que nós possamos aprender conhecendo o outro a cada dia que não só essa história mas as outras que vão vir ainda nesse canal possam trazer ensinamentos valiosos para a nossa vida eu quero saber até agora estou imaginando onde estará a moeda do homem que calculava e você aí que ouviu esse vídeo conseguiu adivinhar onde é que a moeda está quem sabe um dia ou mais que o Hugo Zaragoza volte aqui só para nos revelar como essa moeda apareceu então fica também a dica de leitura do livro o homem que calculava de Mal Batarrão eu não li ainda mas eu já ouvi falar sobre esse livro deve ser muito muito interessante e não esquece de curtir compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares e de escrever nos comentários o que você achou dessa história isso nos incentiva a cada vez mais produzir mais conteúdos e apresentar o melhor que nós podemos para você mas Google a todos que acompanharam esse vídeo aqui esse é o meu muito obrigado grande abraço até a próxima valeu tchau 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 Obrigado.